Olá, estranho! Tinha uma vez mais um que estranho. E no episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre o poder de uma ligação. Mas pera que eu já explico. Bom, ontem foi um dia que eu não fiz live e eu falei, cara, vamos tentar fazer uma parada diferente. E o que eu fiz? Eu peguei e falei, cara, eu vou entrar no grupo do Bunker, que é a galerinha que eu converso sempre, pergunto, dou dicas e ensino a fazer nada. Porque eu sou, né? Enfim. E eu falei, cara, eu vou ligar pra todo mundo que tá no grupo, que tem tipo umas 30 pessoas e vou só ligar e falar assim, ô mano, e aí, tudo bem? Tudo? Cara, eu desejo pra você um bom dia. E desligar. Essa era a ideia. Liguei aproximadamente pra 30 pessoas, 15 atenderam. E foi uma parada, parada, parada muito bizarra, porque eles não esperavam essa ligação e eles ficaram um pouco em choque quando viram que eu tava ligando. Recebi algumas mensagens, tipo, Renato, tá tudo bem? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Deu merda? Você brigou com quem? E teve gente que mandou uma mensagem que foi um pouco desapontante, porque não tinha acontecido nada. Caralho, Renato, fechou patrocínio e não sei o que, tá milionário. Alguém paga nós. Mas enfim, eu liguei pra todos eles e foi um estudo muito massa, porque eles gostaram, eu consegui melhorar o dia de algumas pessoas só por ligar pra elas. E eu pensei na hora, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é valorize suas amizades. E não é nada muito complexo, assim, eu não tô pedindo pra você comprar uma Mercedes pra um amigo, se ele gostasse de carro, quem sabe ele gostaria de ter uma Mercedes, eu não sei. Mas, eu estou pedindo pra você se esforçar um pouquinho pra manter as amizades que você tem. E pode ser muito simples, como uma ligação. E aí, mano, está tudo bem? Porque o problema de hoje é que a gente não consegue mais se encontrar com a frequência que a gente se encontrava antes. A vida mudou, a gente tem coisas pra fazer, os horários mudam. Por exemplo, eu sou um cara que fica ativo à noite. Se você tentar ligar pra mim 10 horas da manhã, eu vou estar morto. Eu não vou atender, porque eu estarei dormindo. Então, tem alguns amigos que eles saem do trabalho às 6, eu começo a trabalhar às 7. Então, não dá pra gente se encontrar. E eu pensei, cara, o que eu posso fazer pra manter os meus amigos perto de mim de uma maneira fácil? E foi essa maneira que eu encontrei. Que é pegar o telefone e ligar pra ele e falar assim, E aí, mano, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu te desejo um bom dia e espero que você seja feliz. Essa foi a ideia e foi um estudo fantástico que rendeu muita risada. Tem muita gente que falou assim, Renato, eu fiquei muito feliz, você melhorou meu dia só me dando um oi. E eu me senti especial. Depois, um brother meu veio aqui e a gente ficou trocando mó ideia, porque ele tá escrevendo um livro, que é uma pira fantástica, que vocês vão ler, porque esse livro vai ser publicado com toda certeza. Ele veio aqui em casa e a gente falou sobre qualidade de amizade. Porque o que acontece? Com o tempo, vai ficando muito corrida as coisas. E você se encontra pra ficar, tipo, 15 minutos juntos e cada um tem que sair correndo pra fazer as suas coisas e correr atrás da sua vida. E a gente pensou assim, o que a gente pode fazer pra que toda vez que a gente se encontre seja uma coisa legal? E a gente falou, cara, quando a gente se encontrar, vamos se dedicar a essa amizade. Como que isso aconteceu? Quando a gente sai, ou quando ele vem aqui em casa, quando a gente se encontra aqui em casa, eu largo o celular. Eu deixo o celular do lado e falo assim, não vou mexer. Não vou mexer no celular. E vou conversar com esse amigo meu. Comecei a trocar ideia com ele, ele foi embora perto das 4, 5 horas da manhã, mais ou menos. E, cara, a gente falou, mano, valeu muito a pena essa conversa. Valeu muito a pena isso que a gente fez. E foi um troço muito simples. Se você quer manter suas amizades, primeiro, converse com elas, né? Porque não adianta ficar só reclamando. Eu não tenho amigos, ninguém quer jogar comigo. Você tem que farmar as amizades. Você tem que regar, entendeu? Você tem que... A amizade é uma senentinha que você põe no chão ali, põe no chão aqui. E você rega. E rega como? Com mensagem, com meme, com coisa tosca que acontece no seu dia. Você reclama com eles, fala tipo de bostas que aconteceram e te deixaram muito puto. Calma aí. Gente, eu tô em Curitiba. Não é pra fazer calor aqui. Não é? Não é? Só que eu tenho que desligar o ventilador, porque senão o microfone aqui fica um... Mas enfim! Cara! Se dediquem no básico com os seus amigos pra terem o melhor momento possível. E façam o valer, cara. Mandando mensaginhas e tudo mais. Então assim, você que está assistindo esse vídeo agora, eu vou propor pra você um teste. O que você vai fazer? Você vai pegar seu celular, ver um brother seu. Que você gosta e faz tempo que você não troca ideia com ele. Pega teu celular. Se ele for de outra cidade, liga pra ele pelo WhatsApp. Porque senão você vai gastar muito dinheiro. Vai com tua mãe, vai ficar pistola. Meu Deus! Gastou 7 mil reais em interurbano. Eu nem sei se existe isso mais hoje. Mas enfim! Pega seu celular, liga pro seu brother e você vai fazer o seguinte. E aí, mano! Tudo bem? Ou... E aí, mina! Tudo bem? Estou ligando apenas para desejar um bom dia pra você. Simples assim. Você desliga o telefone e você conta aqui nos comentários o que seu amigo falou pra você depois. E principalmente, se ajudou você a se aproximar de um amigo seu. Alguém que você gosta e você quer ter perto. Só que às vezes a vida não facilita de vocês se encontrarem com a frequência que vocês gostariam. Foi um pouco complexo falar tudo isso sem bugar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e a gente se vê daqui a pouco com outro vídeo que vai sair mais um essa semana. Um grande abraço pra vocês e falou! Eu gostei agora.